A número regimental declara aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera-se aprovada e solicita a sua sobrescrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição que dispensa a apreciação do plenário. A presidência avoca a relatoria do relatório final das atividades da comissão e passa a proceder a leitura do relatório. Quero agradecer aqui o nosso vice-presidente, deputado Tito Torres, que tem sido um baluarte nesse trabalho das energias renováveis, energia solar. Também ao grande amigo, o deputado Betinho Pinto Coelho, que tem sido, desde o início, com o então governador Alberto Pinto Coelho, um defensor dessa atividade de energias renováveis. Muito obrigado, Betinho Pinto Coelho. Agradeço também ao deputado Duarte Bechir, que tem sido um grande parceiro nessa atividade das energias renováveis. O deputado Vigílio Guimarães também, que tem sido um apoiador lá do Norte Minas das energias renováveis. Enfim, a todos os membros dessa comissão. Então, a presidência vai ler o relatório. Esqueci o outro óculos lá. A introdução. A reinstalação da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos no bienio 2021-2022 se justificou pelo reconhecimento por esta Casa Legislativa da importância da continuidade da discussão dos temas a elas atribuídos e pelo sucesso e aderção da sociedade mineira a essas temáticas, verificados na primeira edição em 2019 a 2020. No primeiro bienio dessa legislatura, a comissão se dedicou principalmente às questões relativas ao necessário incentivo de âmbito fiscal e societário à expansão da geração distribuída por meio das unidades fotovoltaicas e a cobrança insistente por maiores investimentos do setor elétrico brasileiro na infraestrutura e distribuição do Estado, em especial das regiões Norte e Nordeste de Minas, de forma da suporte aos maciços investimentos privados já vislumbrados à época no segmento da geração centralizada solar fotovoltaica, além de outras fontes renováveis de energia. No segundo bienio, porém, descortinaram novos investimentos e novos cenários que readicionaram a atuação da comissão. No campo tecnológico, o hidrogênio verde emergiu do meio acadêmico e se mostrou como caminho tecnológico de evidente importância futura, em especial para trazer como atributo a não emissão de gases de efeito estufa, GE, e por complementar positivamente as vantagens das diversas fontes de energias renováveis. No campo da gestão pública das políticas energéticas, a sociedade se deparou com dois fatores positivos, a consolidação do segmento fotovoltaico como principal fonte de captação de recursos de investimento do Estado e o reposicionamento da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, que a partir da sua própria diretoria voltou a se apresentar como importante agente de desenvolvimento regional e de indução de políticas públicas. Paralelamente, com o efeito desse reposicionamento, a empresa se empenhou em rever seu planejamento plurianual de investimento, trazendo hoje perspectivas bem mais amplas em relação às que viam sendo propostas nos primeiros anos de mandato do atual governo. A comissão, deputado Tito Torres, se fez presente ainda nas complexas discussões provocadas pela escassez hídrica, em especial na área da bacia do Rio Grande e em toda a bacia do Rio Paraná, acentuada em 2022, o que exigiu a religação de termoelétricas ambientalmente questionáveis e de alto custo monetário para a sociedade brasileira, impactando e já debilitada a economia doméstica de consumidor final. Diante do exposto, passamos a apresentar com maiores detalhes a cada um dos fatores citados como motivadores das atividades da comissão. O hidrogênio verde. As mudanças climáticas vêm onerando a sociedade com incerteza e a insegurança hídrica, o que tem trazido incertezas quanto aos gigantescos investimentos públicos na geração hidrelétrica centralizada. A crescente escassez de água associada à tarefa, cada vez mais complexa de gestão de recursos hídricos, vem deixando aflorados não só os leitos dos rios e represas, mas também a dúvida sobre a sustentabilidade em futuro viável do sistema elétrico brasileiro baseado no potencial hidroelétrico. Nesse cenário, a demanda pelo suprimento energético privado, da facilidade do petróleo em função do seu custo estratégico e ambiental, na incerteza à reposição hídrica e fragilizado pela difícil tarefa de se garantir a segurança das grandes centrais hidrelétricas e do sistema interligado. Reforça o papel cada vez mais preponderante das fontes renováveis de energia e da descentralização da sua geração. Nesse ambiente hostil pelas ameaças, mas férteis pelas oportunidades tecnológicas, se vislumbra a associação das energias limpas e renováveis com a facilidade do hidrogênio. Cultuado a décadas como energético ideal, faltam a esse combustível as características de sustentabilidade, hoje preenchidas pelo hidrogênio verde, ou seja, aquela produzida com eletricidade oriunda de fontes limpas e renováveis, obtido sem a emissão do CO2. 1.2. CEMIG. O reposicionamento cidadão. Durante a primeira edição da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, em 2019, a CEMIG vinha se mostrando distante do papel de agente de desenvolvimento no Estado de Minas Gerais. Verificou-se ainda sensível a crenhamento da empresa quanto aos planos de investimento que apontavam para os valores máximos de R$ 6 bilhões nos anos seguintes, apesar de seus próprios dirigentes, à época, apontarem à necessidade de cerca de R$ 21 bilhões de investimentos nessa área. Esses valores foram sistematicamente registrados nas atas das audiências e dos debates promovidos por essa comissão em eventos de prestação de contas do Executivo da Assembleia Fiscaliza. Por sua vez, os parlamentares envolvidos com essa questão energética do Estado cobraram-se insistentemente o reposicionamento da empresa, ressaltando em unício a importância da atuação da gigante mineira no fomento do desenvolvimento regional e a sua importância na modernização do Estado e diversos segmentos econômicos mineiros. Esse histórico, porém, foi contemplado, reescrito a partir de 2021, quando a CEMIG se recolocou e passou a comunicar de forma clara sua importância como agente de desenvolvimento regional e seu papel no desenvolvimento de políticas públicas do Estado. Para além das palavras proferidas pelos seus dirigentes nos eventos promovidos pela comissão e nas audiências do Assembleia Fiscaliza, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governanças Corporativa 2021 da empresa, que traz compromissos relevantes nesses sentidos. 1.21, investimentos, deputado Betinho, deputado Pinto Coelho, no norte de Minas e no leste de Minas. A disparada da geração solar fotovoltaica, que hoje ocupa o primeiro lugar no país, seja na geração distribuída, seja na geração centralizada, tem como base três fatores de sucesso. O primeiro está relacionado ao domínio da tecnologia pelas cadeias produtivas do setor elétrico, que resultou na ampliação de mercados e na redução continuada dos preços, facilitando o acesso da população e das empresas a esse segmento. O segundo foi a regulamentação moderna e inclusiva editada pela ANEL, em especial para o segmento dos mini e micro geradores de energia elétrica com fontes renováveis, que institui o sistema de compensação de créditos, permitindo ao particular a entrega da geração elétrica excedente para as distribuidoras. Por fim, e determinante para o sucesso do Estado, o terceiro fator foi a visão dessa casa, que vislumbrou a importância das energias renováveis para o desenvolvimento regional, em especial das áreas do semiárido mineiro, com a região norte de Minas. Nesse sentido, aprovou a alteração da lei do ICMS para introduzir a isenção especial do imposto para energia gerada por mini e micro geradores por fontes da energia solar fotovoltaica. Aí, incluídos os equipamentos e insumos necessários à fabricação dos componentes. Olha os dados, deputado Tito Torres, deputado Betinho Pinto Coelho, e a importância que temos nessa tabela. Dados reais da fonte solar. Participação de Minas na geração distribuída solar, a primeira colocada no Brasil, com 14,8% de toda a energia gerada no nosso país. Participação de Minas na geração centralizada, que são as plantas maiores, solar fotovoltaica. Em operação, também Minas Gerais lidera, com 24%. Em construção, deputado Tito Torres, primeira colocada no Brasil, com 37,7% do total do Brasil. Construção não iniciada, também primeira colocada no Brasil, que já temos projetos de aproximadamente 30 giga, representando 43,4% de tudo do Brasil. Participação na matriz elétrica. A solar fotovoltaica já está com 10,2%. A eólica, a fonte eólica, que foi constituída bem antes do que a solar, e o seu fator energético é muito maior, está com 11%. Ou seja, daqui a uns dias, a solar passa a eólica. A fonte biomassa e biogás, importante também, com 7,9%. Agora, esse crescimento, eu gostaria da atenção de todos. Crescimento da GD, período 2017 a 2022. Deputado Virgílio Guimarães, deputado Betinho Pinto Coelho, e deputado Tito Torres. Após a aprovação da nossa lei, aqui nessa casa, a energia GD teve um crescimento de 7.608%. Vou repetir, 7.608%. A importância de uma política pública para o nosso Estado. E também, o crescimento da GC, período de 2017 a 2022. Crescimento de quase 600%. Mais exatamente, 592,5% em crescimento nesses cinco anos. A participação da fonte solar fotovoltaica na micro e mini geração no Brasil, potência instalada 98,7% e o número de conexões 99,9%. Isso é a fonte agora da Bissolar no dia 3 do 11 de 2022. Então, são números fantásticos. Em razão desses dados, as demandas e discussões dessa comissão extraordinária incluem permanente a exigência de especial atenção de todos os atores institucionais da política energética nacional. A NEL, Empresa de Pesquisa Energética, EPE, Operadora Nacional do Sistema, ONS, e Ministério das Minas e Energia, além da CEMIG, como principal concessionária do Estado. A garantia de direcionamento de recursos para a expansão da infraestrutura elétrica da região norte de Minas e do leste mineiro, envolvendo os vales de Equitinhonha e do Mucuri. Os investimentos em infraestrutura elétrica nas regiões determinarão os limites de expansão da capacidade de geração dos empreendimentos fotovoltaicos e de outras fontes renováveis no território mineiro. Registra-se que, em atendimento aos apelos de diversos atores sociais e a lógica da demanda econômica da CEMIG, revela, em prestação de contas de 2021, os seguintes números relativos aos investimentos em cursos. 80 substações novas ou ampliadas, crescimento de 19%. 2.958 quilômetros de linhas de alta tensão, crescimento 17%. 12.348 quilômetros de rede de média e de alta tensão, crescimento de 2,4%. O importante salientar, deputado Tito Torres, deputado Detinho, 34% dos recursos de investimentos direcionados foram para as regiões norte e leste de Minas, dos quais 1,06 1,06 bilhão para o norte e 1,15 bilhão para o leste. Tais dados representam avanços importantes para Minas Gerais e sinalizam a atenção de sua empresa energética com os interesses do Estado. 1.3 Energias renováveis e captação de investimentos. Vale registrar que grande parte dos investimentos atraídos por Minas Gerais no presente mandato do Poder Executivo está relacionado com a expansão da geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis. O destaque, mais uma vez, recai sobre a geração solar fotovoltaica. Em exposição do secretário de desenvolvimento econômico e do presidente da CEMIG em eventos deste parlamento, foram muitas as referências aos empreendimentos de geração solar fotovoltaica que pretende se instalar, ou seja, já estão em construção no solo mineiro. Como já descrito, são fartos também os investimentos em infraestrutura elétrica no Estado com significativa parcela dedicada a esses empreendimentos. cumpre ainda mencionar que a própria CEMIG vem desenvolvendo projetos de geração própria com destaque para unidades já em construção como as de Três Maria com 2,5 mega de Boa Esperança de 85 mega e Três Maria Jusante com 70 mega de geração. Com relação aos números do Estado, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico a Sede, houve captação de 67,5 bilhões por ano do governo, totalizando em três anos e meio 243 bilhões em investimentos até meados deste ano, com taxa de realização à época superior a 50%. Deste montante, deputado Tito Torres, o setor em destaque é o fotovoltaico com 50,7 bilhões no período dos quais 7,7 7,6 bilhões foram captados apenas em 2022. Então, realmente é um número muito relevante, diria que até maior do que o setor minerário que sempre liderou os investimentos do nosso Estado. então, através desse trabalho são investidos 50,7 bilhões. Vale registrar a título de informação que das cinco maiores plantas solares, deputado Betinho, deputado Tito Torres, quatro estão sendo construídas já em vias de conclusão no norte de Minas. Em Janaúba, com recursos de mais de 3 bilhões de reais, estão previstos a finalização do complexo de 1,3 giga pico de potência instalada por parte da empresa Brooksville Energia Renovável. A Shell Energia Brasil por sua vez prevê investimento que já iniciou também deputado Tito, deputado Betinho, de aproximadamente 7 bilhões na implantação de plantas solares de 1,4 giga de potência instalada em Janaúba. E outros municípios da mesma forma. Na cidade de Pirapora, deputado Virgílio Guimarães, na cidade de Jaíba, o projeto Sol do Cerrado da Vale iniciou geração de energia com potência de quase 800 mega, o que vale ao consumido por uma cidade de 800 mil habitantes, ou seja, mais de duas Montes Claros. Um empreendimento que recebeu também cerca de 3 bilhões de investimento por sua por fim, além do parque também expressivo na nossa cidade de Pirapora e o parque solar Hélio Vargas, localizado na cidade de Vaz da Palma, que produzirá energia limpa com capacidade para iluminar 710 mil lares e atender mais de 2 milhões de pessoas. investimentos também mais de 2 bilhões de reais. Tais valores consolidam a importância econômica e social das energias renováveis no Estado e atificam todas as decisões já tomadas no sentido de incentivar esse mercado e de conferir a Minas Gerais infraestrutura robusta para suportar a expansão de geração elétrica por meio de fontes renováveis. em votação o relatório os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o relatório agora passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e votação dos requerimentos. Eu vou passar a presidência para o deputado Tito Torres para que eu possa ler requerimento de nossa autoria. Muito obrigado deputado Gil Pereira e com a palavra o deputado Gil Pereira para ler requerimentos de sua autoria. Esses requerimentos do deputado Tito deputado Vigílio Betinho Pinto Coelho e Duarte Bechir esses requerimentos são derivados das recomendações do relatório. Então o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 da linha 3A do regimento interno seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico sede pedido de providências para promovidas políticas públicas de formação técnica e educacional com foco na formação profissionais habilitados para atuação nos diversos segmentos das cadeias produtivas do setor energético de base renovável em especial solar fotovoltaico. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 3A do regimento interno seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG e a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL pedido de providências para que seja dada continuidade aos investimentos em infraestrutura conflito de dar suporte à expansão da geração solar fotovoltaica e outras fontes de energias renováveis com particular atenção às regiões norte e leste de Minas Gerais. Outro requerimento o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 a linha 3 do regimento interno seja encaminhada ao Ministério de Minas e Energias pedido de providências para que seja ofertado financiamento a juros zero para instalação de unidades de microgeração solar fotovoltaico destinados a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais no Cade Único. Outro requerimento o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 3 a linha A do regimento interno seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sede pedido de providências para que haja atuação planejada e objetiva do Estado no incentivo à produção de hidrogênio verde H2V e ao desenvolvimento da cadeia produtiva no entorno desse segmento. Outro requerimento o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 3 a linha A do regimento interno seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico a sede pedido de providências para que seja estimulada a regulação pela ANEL e o desenvolvimento de empreendimentos que integram fontes de energias renováveis como solar fotovoltaica e eólica com a produção de hidrogênio verde. Mais outro requerimento o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 3 a linha A do regimento interno seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG e à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico pedir de providências para que sejam promovidas a pesquisa a inovação e o desenvolvimento tecnológico nos campos da ciência energética da sustentabilidade e da mitigação das mudanças climáticas com base na transição energética da economia mineira. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 3 a linha A do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sede pedindo providências para que seja ofertado suporte à captação de investimentos e à conversão de empreendimentos que contribui com a descarbonização da economia nacional e mineira. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos 103 3 do regimento interno seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa em Minas Gerais pedir de providências para que sejam desenvolvidas estratégias para a sustentação desta casa como fórum nacional para a discussão de energias renováveis e do Estado de Minas Gerais como vanguarda nacional nesse segmento. E por último o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 terceiro alinhado regimento interno seja encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedir de providência para que seja garantida a reinstalação no BN2324 da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Esses são os requerimentos de nossa autoria deputado Tito Torres. Em votação os requerimentos os deputados e deputadas que aprovam permaneça como se encontra aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Gil Pereira. Agradeço ao pobre e amigo deputado Tito Torres Estou vendo ali o nosso deputado Virgílio Guimarães também defensor das energias A palavra está com vossa excelência deputado Virgílio Guimarães Eu queria deputado no meu encerramento esse mandato que eu tive um orgulho de ter o seu companheiro tudo demais também mas de assistir uma comissão liderada por um dado com envergadura e de vossa excelência Eu tenho que ser participado não só da sua legislatura quando você fez tanto pelo nosso estado e pela nossa região norte-mineira que foi o berço digamos foi o lugar próprio para o desenvolvimento de uma vanguarda nacional no desenvolvimento da energia limpa energia fotovoltaica e as outras questões colocadas aqui nesses requerimentos que acabamos de votar do relatório que nós acabamos de votar dos requerimentos que estão na pauta nesse momento e eu queria chamar a atenção para a importância dessa Assembleia Legislativa fazer um trabalho junto a outras Assembleias de Estados que tem também a ação para a energia limpa para a energia fotovoltaica e criar um movimento nacional achei que essa ideia da Assembleia de Minas transbordar esse exemplo transbordar para outros Estados para outras Assembleias não é um requerimento qualquer ele exigirá da próxima mesa a a iniciativa junto a outras Assembleias a outros organismos inclusive não-governamentais que trabalham nesse sentido para que esse exemplo de Minas Gerais contamine de uma maneira positiva no sentido de transbordar no sentido de ser exemplo ser um exemplo para outras Assembleias para outros e para outras para reforçar o desenvolvimento da energia parabéns e muito obrigado por ter tido a oportunidade de participar de uma maneira tão brilhante da direção dada por Vossa Excelência a essa comissão e mais do que a comissão a liderança do desenvolvimento de energia limpa em nosso Estado e nosso país muito obrigado parabéns muito obrigado por essa participação e assim declaro meu voto favorável ao relatório e a todos os requerimentos agora apresentados eu agradeço ao nosso líder Virgílio Guimarães uma das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer há muito tempo uma das inteligências raras do nosso Estado do nosso país e Virgílio nós vamos estar contemplando essa fala sua já está contemplado essa fala sua para que realmente possa levar esse trabalho a todas as Assembleias e a todos os Estados da Federação e nós sabemos você não vai estar no mandato mas a sua liderança é nacional a sua liderança não é só a Minas Gerais mas extrapola ao nosso Estado e a gente sabe da sua amizade da sua liderança junto ao próximo governo ao governo do presidente Lula e vamos precisar muito do seu trabalho junto ao Ministério de Minas e Energia vou procurá-lo em Brasília sair do espaço que o senhor tem pela dedicação pelo seu trabalho pela sua luta e encampando essa participação que abrilhantou muito a nossa comissão e espero continuar contando com esse apoio seu e vou te incomodar muito em Brasília para que a gente possa continuar essa luta das energias renováveis para o nosso Estado de Minas Gerais e especial Norte Minas pela ordem presidente com a palavra o nosso vice-presidente da comissão deputado Tito Tos que teve também uma participação muito importante ele que em 2015 tivemos a oportunidade de ir lá na feira em Munique lá na na nossa Alemanha para ver as novas tecnologias então Tito muito obrigado pelo seu trabalho pelo seu apoio sempre nessa comissão obrigado seu presidente agradecer aos nossos colegas deputados Virgílio Betim sempre presentes e atuantes nesta comissão e aqui na casa desde já parabenizar o Virgílio pelo trabalho pelo empenho que sempre dedicou a Minas Gerais e não tenho dúvida vai continuar dedicando a Minas Gerais seja em Brasília aqui em Belo Horizonte no Norte de Minas onde realmente você passou Virgílio sempre deixou grandes amigos e vem construindo realmente uma carreira política de sucesso você e sua família com grandes exemplos para Minas Gerais e para todo o Brasil mas em respeito ao nosso relatório presidente quero cumprimentar o senhor a nossa equipe aqui da comissão que vem desempenhando esse belo trabalho nossa comissão tem tomado corpo tem sido relevante para Minas Gerais tem buscado nos últimos anos atrair novos investimentos para Minas Gerais e quando vejo esse relatório só faltou ver relatório de investimentos de Minas deputado Gil Pereira porque a gente sabe do trabalho que o governo do estado tem feito em busca de investimentos no setor de energia renovável mas você é o baluarte você que iniciou esse trabalho graças ao seu empenho com o ex-governador Alberto Pinto Coelho que nós temos uma legislação em Minas que possibilitou dessas empresas e esses investimentos virem para Minas Gerais posteriormente como você mencionou estivemos na Intersolar em Munique em 2015 em 2016 vendo as tecnologias atraindo os investimentos na época o ministro de Minas e Energia se eu não me engano era o Fernando Bezerra estava presente também mostrando que o Brasil estava aberto aos investimentos de todo mundo e a gente fica muito feliz de ver que naquele início aquele trabalho deu frutos e hoje dá resultado os maiores investimentos que Minas Gerais tem hoje é das energias renováveis e isso é o empenho é o trabalho que você tem ao longo dos anos indo a Brasília diversas vezes nos deparamos em Brasília no Senado no Congresso nos ministérios você realmente ao lado do senador Rodrigo Pacheco do senador Alexandre Silveira buscando interlocução com o governo federal para que a gente buscasse realmente ampliação de linhas de rede em Minas Gerais para atração de novas empresas e isso está acontecendo é a realidade você nos trouxe nesse relatório os dados importantes mostrando que Minas Gerais é o principal produtor de energia solar do Brasil e vem crescendo a gente vê dados em construção primeiro colocado com 37% na hora que esse 37% estiver produzindo hoje nós temos 24% nós vamos chegar a 50% ou mais da produção de energia solar do nosso país e energia limpa e só no norte de Minas não está faltando no nosso vale do Jequitinhonha também da mesma forma e eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir fazer com que realmente Minas Gerais continue sendo esse estado que cresça desenvolva que gere realmente renda ao nosso povo o norte de Minas vale do Jequitinhonha vale do Mucuri precisa desses investimentos eu desde 2019 graças ao ex-prefeito de Jequitinhonha Roberto Botelho que me apresentou alguns investidores nós estamos já em tratativa com a CEMIG com a NEL de realmente conseguimos uma planta e você conhece essa planta no município de Jequitinhonha que é um investimento de mais de 6 bilhões de reais que vai mudar a realidade daquela cidade daquela região com geração de emprego com renda a prefeitura com os impostos arrecadados vai dobrar a sua arrecadação quer dizer nós temos hoje uma oportunidade de levar as regiões que mais precisam de investimento de Minas Gerais energia e principalmente dignidade que aquele povo tanto precisa então parabéns a você a equipe dessa comissão por sempre estar lutando e que o Virgílio colocou muito bem nós precisamos nessa próxima legislatura que mais rápido possível assumindo a nova mesa diretora que seja criada novamente essa comissão que essa comissão realmente é exemplo no Brasil e é exemplo para Minas Gerais e para nossa casa nos valorizando e mostrando que realmente a Assembleia de Minas trabalhando como tem trabalhado nesses últimos quatro anos sobre a liderança do nosso presidente Agostinho Patrus desenvolveu contribuiu com as políticas públicas de Minas Gerais e aí sim o povo mineiro ganhou muito nesses últimos quatro com a atuação importante que nós deputados e deputadas tivemos nesses últimos quatro anos então parabéns Gil Pereira parabéns a todos os servidores dessa casa que realmente dedicam e nos ajudam demais na construção de projetos de lei e que fazem que realmente as nossas comissões e Assembleia de Minas seja reconhecida no Brasil como a Assembleia que mais produz no nosso país muito obrigado agradeço a palavra de vossa excelência deputado Tito Dois e mais uma vez dizer que esse trabalho é conjunto de todos os deputados e realmente que deu esse fruto e mais um fruto que eu tinha esquecido aqui de lembrar é a questão do trabalho da comissão junto a EPE que está citado aqui mas especificar a substração de Janaúba que deu essa oportunidade da ligação de Gaporã 3 a cidade de Janaúba e Janaúba até Presidente Juscelino são 1.164 quilômetros de leão de 500 KVA substação grande na cidade de Janaúba e os três leilhões que teve mais uma substação para Janaúba outra substação para a cidade de Aiba e outra substação para a cidade de Buritizeiro então essas três novas substações vão fazer com que Minas consolide mais ainda nesse desenvolvimento de energia solar fotovoltaica não só distribuída mas centralizada também que são as grandes eu quero também registrar agradecimento ao nosso presidente Augustinho Patrus que por duas vezes atendendo ao nosso solicitação dos membros dessa comissão criou a comissão de energias renováveis e recursos hídricos então agradecer ao presidente Augustinho Patrus por essa sensibilidade por duas vezes criou essa comissão em 2019 e depois em 2021 e também a mesa diretora da casa e um agradecimento especial a nossa assessoria aqui da comissão a pessoa do doutor Júlio BD a todos a Luciana que participaram que participam então o papel de vocês é fundamental eu costumo dizer deputado Tito Torres que deputado Assembleia Legislativa do nosso país e graças a esses servidores dedicados inteligentes preparados que sem vocês nós não teríamos talvez a competência de fazer tantas leis que beneficiam o nosso estado então o nosso aplauso o nosso reconhecimento pela dedicação de vocês e pela inteligência de cada um de vocês mais uma vez agradeço o deputado Virgílio Guimarães pelo seu trabalho pela sua dedicação e participação nessa comissão o deputado Betinho Pinto Coelho também que esse grande deputado que foi reeleito agora para continuar esse trabalho também na nossa comissão que começou quando o seu pai foi o nosso governador do estado esse grande mineiro que é o deputado e governador Alberto Pinto Coelho ao também o nosso grande amigo que tem participado da comissão o nosso Eduardo Pichir companheiro nosso do partido muito obrigado Eduardo e mais uma vez ao nosso competente vice-presidente Tito Torres cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares antes porém também quero agradecer a imprensa que sempre tem dado cobertura a essa casa ao nosso trabalho a TV Assembleia aos órgãos de imprensa e aqui eu quero agradecer especialmente o jornal O Tempo principalmente o nosso grande jornalista Luiz Tito que tem dado uma cobertura grande ao nosso trabalho aqui na comissão lógico a todos os jornais ao estado de Minas ao hoje em dia mas faço referência ao Luiz Tito porque realmente tem sido destacado pela sua coluna pelo seu trabalho essa relevante participação na comissão de energias inováveis cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desconvoca os membros para a próxima reunião extraordinária às 11h30 e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos e aí o